Olá, sejam todos bem-vindos! Eu sou a professora Rebeca Brandão e vou começar esse encontro fazendo minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo ondulado, mais ou menos na altura do ombro. Estou usando hoje uma blusa vermelha e uma calça jeans. Bom, eu estou aqui no cenário da Multirio, que tem objetos decorativos em prateleiras e na minha frente tem uma mesa de madeira. Bom, hoje o nosso encontro tem como tema a subtração. Esse tema foi trazido aqui pela professora Marília Paulucci. Bom, e ela nos falou sobre vários objetos do nosso cotidiano que a gente pode usar para realizar esses cálculos, como o pop-it, canetas, o material dourado. Mas hoje, agora é com você. Eu vou colocar um desafio para você procurar, aí onde você estiver, objetos que te ajudem a fazer a subtração. Que tal? Na subtração, nós diminuímos uma determinada quantidade. É, são as famosas continhas de diminuir. Pois é. Bom, hoje eu trouxe para vocês aqui as bolinhas de gude. É, você conhece essa brincadeira? Bom, essa regra assim da brincadeira, dessa brincadeira é assim. Quando o nosso adversário acerta as nossas bolinhas no campo, bom, a gente perde as bolinhas. E aí, vocês não sabem o que aconteceu. Eu fui brincar com um amigo que acertou quatro das minhas quinze bolinhas que estão aqui, das minhas bolinhas de gude. E aí, quanto será? Quantas bolinhas restaram? Com quantas bolinhas eu fiquei depois dessa partida? Bom, eu vou tirar aqui agora as quatro bolinhas. Um, dois, três, quatro. Pronto. O meu amigo acertou todas essas quatro. E eu coloquei aqui no copo. Bom, vamos contar quantas já estaram? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Viram? Sobraram, então, onze bolinhas de gude para mim. Bom, agora eu vou chamar você para mostrar uma coisa que eu fiz em casa e trouxe para mostrar para vocês. É o ábaco. Vamos ali no quadro que eu vou mostrar? Olha, tem um ábaco aqui. E aí, vocês já viram algum parecido? Olha, o ábaco é um tipo de calculadora muito antigo. E nos povos antigos, eles usavam, assim, coisas parecidas, ábacos muito parecidos e principalmente no seu funcionamento. É, se você procurar na internet, você vai perceber que tem vários jeitos de fazer o ábaco. Eu trouxe aqui, ó, um de palitinho de churrasco, pedacinhos de EVA e uma caixinha. Depois que eu forrei, eu usei uma canetinha para escrever aqui o C de centena, o D de dezena e o U de unidade. Mas assim como na antiguidade, em vários lugares, o ábaco tinha diferenças entre eles. E aí, se você for pesquisar na internet, você vai observar que tem várias formas de fazer. E aí, você pode fazer também aí na sua casa para você fazer cálculos com números bem grandões. Olha, eu trouxe aqui um número bem grande para a gente fazer uma subtração. 999. É. E aí, aqui na unidade, eu coloquei nove pedaços de EVA para representar as nove unidades desse número grandão que eu falei para vocês. 999. E aí, tem aqui, no lugar da dezena, nove pedacinhos de EVA branco. Já aqui na centena, também tem nove pedacinhos de EVA verde. Então, cada um está representando aí a centena, a dezena e a unidade. Mas aí, vamos dizer que eu queira subtrair 143 de 999. A nossa continha ficaria assim. 9, 999. Menos, eu vou colocar o sinal de subtração aqui e vou colocar o número que eu quero tirar. o cento e quarenta e três. Quanto será que deve ficar? Bom, agora que eu tenho o meu ábaco aqui, nós podemos ver quantos eu vou tirar aqui da unidade, da dezena e da centena. Observaram? aqui, daqui da unidade, eu vou tirar três. Tá vendo? Então, eu vou aqui. Um, dois, três. Pronto. Agora, aqui da dezena, eu vou tirar quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto. E agora, aqui da centena, eu vou tirar somente uma. Pronto. Agora, que eu já registrei os números aqui, nós vamos fazer essa continha. Me ajuda aí. Nove menos três dá seis. Isso, muito bem. Agora, nove menos quatro dá cinco. Isso aí. Agora, nove menos um dá oito. Olha lá. O número, a quantidade que ficou, então, foi oitocentos e cinquenta e seis. Ora, mas vamos conferir se ali no ábaco também está correspondendo aqui a esse cálculo que a gente conseguiu fazer. Conferir se a nossa conta está certinha. Vamos aqui, ó, na unidade. Aqui na unidade está dizendo que tem seis. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Realmente, tinha seis ali. Agora, vamos lá na casa da dezena e conferir quantos ficaram. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aí. ficaram cinco dezenas. Agora, aqui na casa da centena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E isso. Ficaram oito centenas. E aí, vocês gostaram? Agora é com você. Você pode fazer em casa o seu ábaco e fazer as suas continhas de subtração com esses números grandões, assim, que tem até as centenas. Um beijo para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.